Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos, boa noite, estamos ao vivo de novo, aqui direto da redação da Agência Transporta Brasil, em São Caetano, falando com vocês da sala Arifeltrin, continuamos em isolamento social, trazendo para você todos os dias, duas vezes por dia, uma entrevista, uma conversa, um debate sobre algum tema importante, sobre algum tema relevante do transporte brasileiro, e pode vir chegando mais, você que é carreteiro, você que é transportador, vamos esperar o pessoal chegar mais, porque hoje o tema é muito interessante, é muito importante para algumas empresas e para quem está atrás de comprar seu caminhão novo, ou mesmo de renovar a sua frota, porque quem leu a Agência Transporta Brasil nessa semana, viu lá no nosso site, no transportabrasil.com.br, que o Banco Central trouxe aí uma nova instrução para os operadores de consórcio, e os consórcios contemplados, né, estão virando liquidez na mão dos cotistas. E para conversar com a gente sobre esse e outros temas relacionados aos consórcios, nós estamos aqui com o Rodrigo Clemente, que é diretor comercial do consórcio Scania. Fala Clemente, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, tudo bem? Maravilha. Um prazer estar com vocês, boa noite a todos, ouvintes e telespectadores aí, boa noite a todos. É um prazer para a gente também, viu, muito obrigado por estar conosco, e a gente já começa quente aqui o nosso bate-papo, ó, bastante gente interessada, viu, o povo está online aqui, querendo saber sobre a questão dos consórcios. E olha só, vamos começar o nosso papo pelo começo, comentando aí há quanto tempo, né, o consórcio Scania atua no Brasil, e a gente sabe que é o maior consórcio de fabricante de veículos do nosso país, que tem uma carteira com mais de 8 bilhões de reais. É isso aí, Clemente, explica para nós. Exatamente, Léo. Somos a primeira administradora de consórcio do segmento de veículos pesados. Temos muito orgulho em falar que administramos hoje cerca de 8 bilhões em créditos ativos, é um número bastante representativo. Temos a nossa família Scania, o nosso programa de relacionamento também, enfim, estamos bem posicionados no segmento de consórcios, e temos todo o pioneirismo e vanguarda da nossa marca aí, juntamente conosco. Olha só, você que transporta o Brasil de verdade, pode chegar a mais, estamos conversando com o diretor de marketing, é o diretor comercial do consórcio Scania, né, o Rodrigo Clemente, e ele vai falar um pouco para a gente sobre como funciona esse universo e qual a importância, né, dessa modalidade tão brasileira de aquisição de crédito, de trabalhar aí o dinheiro da empresa. E olha só, você que transporta o Brasil de verdade, ó, não se esquece de chegar a mais, deixar o seu joinha e também de participar aqui da nossa conversa, viu? Já quero mandar um abraço para o Luiz Humberto, da agência Automotrix do Rio de Janeiro, valeu, está com a gente aqui, muito obrigado, viu? E pode chegar a mais que aqui o nosso entrevistado está à sua disposição também. Bom, consórcio, né, um dos principais modos aí para aquisição e acesso a bens de capital, bens de consumo duráveis, né, e no Brasil essa modalidade tem um terreno muito fértil, a gente sabe que aqui no Brasil há mais de 40 anos se utiliza essa modalidade, e no caminhão ele tem se transformado aí numa ferramenta muito importante para poder fazer a sua aquisição de frota e também fazer o seu planejamento. Rodrigo, a gente sabe que o Banco Central agora liberou aí o pagamento imediato dos créditos para as cotas que estão contempladas, né, e a gente conversou mais cedo essa semana sobre esse assunto, qual a importância do consórcio para o planejamento financeiro de uma transportadora e também para a proteção aí dos seus investimentos, hein? Exatamente. O consórcio é a jabuticaba do mercado financeiro do Brasil, né, de fato é um produto que criou-se na crise. Se você pegar o histórico do consórcio, ele veio com a questão de blindagem de juros, produzir entrega de produtos por não termos outros tipos de financiamento de fácil acesso para os nossos transportadores. E o consórcio Scania foi criado nesse período, vem hora de crise e vem se fortalecendo mediante todos esses cenários e, de fato, é uma solução bastante atrativa para o transportador brasileiro proteger o seu capital. Vemos hoje essa portaria que o Banco Central disponibilizou no dia 28 do 4 a portaria circular 4009. Todos os transportadores que têm cotas contempladas e quitadas vão ter um grande benefício. Aí você pergunta, ah, mas como que eu chego nesse instante? O cara tem que investir. Eu falo que o consórcio é um planejamento da sua renovação, é um planejamento da sua aquisição e uma reserva de capital para todas as transportadoras do nosso país. Então, quem poupou ao longo desses anos, com certeza, está pegando um belo benefício que o Banco Central disponibilizou para todos os consorciados do Brasil. E o consórcio Scania, especificamente, por ter uma carteira bastante ampla, estamos disponibilizando para o mercado, nesse momento atual, cerca de R$240 milhões. Ou seja, uma injeção de crédito, para você ver, somente dentre os clientes Scania existe aí essa possibilidade de injeção de crédito de R$240 milhões, que certamente serão revertidos aí para a renovação de frota, para a compra de caminhões novos e usados. E a gente sabe que muitos transportadores estão precisando de liquidez nas suas empresas, precisando pagar as contas e também trazer aí novos equipamentos para a sua frota. E conversando essa semana com o Rodrigo Clemente, a gente falou aí sobre o crédito médio do consórcio brasileiro e também sobre a importância do consórcio Scania para os negócios da fábrica aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, 7% de tudo que é fabricado em São Bernardo, tudo que é vendido pela Scania em veículos novos, são financiados pelo consórcio. Clemente, isso demonstra aí uma solidez e também uma confiança do brasileiro no consórcio, porque 7% de uma produção tão grande, tão abrangente, não é pouca coisa, né? Exatamente, exatamente. É um número bastante expressivo, visto que além de faturar veículos novos, nós participamos indiretamente de novos faturamentos através da venda de veículos usados. Você sabe que o transportador brasileiro tem o seu veículo usado como o seu grande capital. E o consórcio Scania, ele entra aí para ajudá-lo a fazer a melhor venda desse produto com liquidez, com rentabilidade, porque muitas vezes o consórcio Scania vende veículos usados acima das tabelas de financiamento, acima das tabelas de mercado. Enfim, o comprador se beneficia de pegar uma boa parcela e o vendedor se beneficia mais de estar pegando 100% ou mais da tabela do seu veículo. E olha só, gente, a live está pegando fogo, viu? A galera está participando aqui fortemente da nossa transmissão. Já queria mandar os abraços aqui, ó. Ciro Ferreira daqui de São Caetano, um abraço para você. São Caetano em peso, viu? Porque o nosso entrevistado também é daqui da princesinha do ABC. Olha só, Giba Gardezani está com a gente também. Um abraço para o pessoal da Autocam TV, do Jornal. Realizaram aí uma live hoje também com a Scania. Eu não pude assistir, mas falaram que foi sensacional. Um abraço para o Sérgio Cascanian, do Planeta Caminhão, que está com a gente. Jaime Abe, José Loureço, o Carlos Biagini, que é o cara que viabilizou aqui essa entrevista. Valeu, Bia, um abraço para você. O Luiz Humberto Automotrix, que eu já falei. César Augusto, Simone, o Ademilson Alves está aqui também. A Bruna Mora. Olha só, viu, Clemente? A gente tem bastante gente e tem uma pergunta aqui, cara, do Piauí, lá da capital Terezina. O André Cruz está perguntando aqui para você quantos meses é o plano do Consórcio Scania. Boa pergunta, hein? Perfeito. O Consórcio Scania tem planos de 100 meses, né? Todos os nossos grupos são abertos com planos de 100 meses. 100 meses, né? Aproveitando aí a pergunta do André, 100 meses, contando aí com a taxa de administração do Consórcio, que é 13% e mais 0,5% de fundo de reserva, fica aí uma taxa de menos de 1,5% da remuneração financeira para a compra desse tipo de modalidade. É um juro bem baixo para o transportador, hein, Clemente? Exato. Quando você dilui o custo de aquisição do Consórcio ao longo de 100 meses, você pega a taxa de administração de 13% e mais 0,5% e você vai ver que é um custo barato. À medida que você tem a contemplação, com certeza o Consórcio é extremamente competitivo. Por isso que nós falamos muito do planejamento do transportador. Todos os transportadores que se planejam vão fazer uso de um dinheiro extremamente barato. A taxa de administração do Consórcio é extremamente competitiva e com certeza compensa fazer esse investimento em complemento à empresa, a todas as transportadoras do Brasil. E olha só que legal, a gente falando de consórcio aqui nessa noite, direto da Agência Transporta Brasil. E o pessoal aqui, tem tanta gente interagindo que eles estão falando entre si, se dando boa noite. Salve, salve, Cláudio Litiardi e o Jaime também, um abraço para vocês. E o Márcio Furlan está com a gente também, muito obrigado. E olha, tem mais participação aqui dos nossos ouvintes, da nossa galera da internet. Quero mandar um beijo para a Nen de Oliveira, para a Gleib que está com a gente aqui. Valeu, Gleibinha, muito obrigado, viu? E tem pergunta aqui do jornalista da Agência Automotrix, o Luiz Humberto. Olha só, Clemente, com o isolamento social gerado aí pela pandemia e com a paralisação de muitos setores da economia, né? Como anda a inadimplência dos consórcios? Você tem essa informação? Eu consigo falar um pouco da inadimplência do consórcio Scania, né? De fato, os números de inadimplência aumentaram, mas nós tomamos algumas ações preventivas em meados de 20 de março, onde conseguimos equilibrar esses números, né? Nós temos hoje uma inadimplência na faixa de 15%, é um número para o momento atual bastante representativo, mensuramos cotas contempladas e cotas não contempladas, né? Nós fazemos uma diferenciação nos dois perfis de carteira, então você tem, de fato, um aumento da inadimplência em virtude de todo o cenário que nós estamos vivenciando, mas no consórcio Scania, por termos uma carteira bem sólida, clientes que já estão conosco há muitos anos, os maiores transportadores do Brasil estão contidos na nossa carteira, a nossa inadimplência é um pouco menor do que a do mercado. É muito inevitável isso, né? Em tempos de incertezas e de paralisação de muitos setores, realmente é uma questão que é inevitável. Olha só, Clemente, tem mais participação aqui da galera, ó, o Alessandro Puglia está dando boa noite para a gente, dizendo assim, ó, excelente entrevista, com boas notícias do consórcio Scania Brasil para os nossos transportadores. Valeu, Alessandro. O Everton Pinheiro mandou aqui, ó, boa noite, Léo, e parabéns pelo tema, valeu, viu? Olha só, o Rodrigo Clemente é um profissional exemplar e será uma entrevista muito esclarecedora, um abraço, muito obrigado, viu? Com certeza já está sendo. E a gente tem uma pergunta aqui, aqui, Clemente, de quem manja mesmo de caminhão, que é o Sérgio lá do Planeta Caminhão, Sérgio Cascanlian pergunta, como é o perfil do consumidor de consórcio com o passar dos anos? Os números estão instáveis ou sobem e descem de acordo com outras ofertas de financiamento? Exato. Os números do consórcio, se você pegar os números apresentados pela Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, ele cresce, ele cresce. Apesar dos nossos transportadores investirem em outras modalidades de financiamento no curto prazo, nós temos que ficar em abanço com taxas extremamente competitivas no curto prazo, mas o consórcio, ele entra como investimento de longo prazo. Nós não podemos nunca deixar de digitalizar esse ponto, que o consórcio é pautado no plano de planejamento financeiro. Nós não podemos colocar o consórcio em competição a um financiamento de curto prazo nunca. Você vê muitas empresas que tentam levar essa fala para a sua equipe comercial e não é sustentável, não é longo prazo. E a Scania e o consórcio Scania preservam uma relação de longo prazo, sempre pensando no planejamento financeiro. É isso aí. Trabalhamos bastante para melhorar os nossos índices de contemplação, que é o momento mágico do nosso consorciado, é o momento que faz com que o consorciado passe a adquirir seu dinheiro de fato para fazer sua aquisição. Então, assim, nós temos que investir na gestão da carteira, investir em gestão de contemplações, fazer com que os nossos consórcios, os nossos grupos, eles iam cada vez mais saudáveis para contemplar mais e aí sim dando mais competitividade e atratividade para o nosso cliente. Então, os números do consórcio, ele é instável ao longo prazo e se você pegar nos dias atuais, obviamente, expurgando o ano de 2020, você vê uma evolução no ano. É, o ano de 2020 está bagunçando aí as estatísticas de todos os segmentos, né? Está aí a resposta para a pergunta do Serjão do Planeta Caminhão. Serjão, muito obrigado, viu? Por fazer essa participação aqui com a gente. Lembrando que o Planeta está com um projeto aí à noite, o Planeta By Night, e a gente está de olho aí nas lives da galera, viu? Queria mandar um abraço para a Renata Nascimento, da Scania, que está aqui com a gente também, muito obrigado. Ela subiu aqui a hashtag apaixonados por Scania e estão subindo aqui os coraçõezinhos, os joinhas e queria mandar um abraço para o Renato Costa de Oliveira, um salve para o Oswaldo André Júnior e para o José Lourenço, que está aqui com a gente também, viu? E olha só, o pessoal vai se falando aqui, muito legal isso, viu? O pessoal se cumprimentando aqui pelos comentários da nossa live e eu já quero dar as boas-vindas para o Diego Parente, que está com a gente também aqui mais uma vez, valeu, Diego Parente, muito obrigado, viu? Saudações transportadoras para você, viu? E olha, o pessoal da Scania Brasil publicou aqui, olha, que os números do consórcio oficial crescem e são estáveis, pois entram como investimentos de longo prazo, pautados com planejamento financeiro. Que legal ter esse apoio aqui da galera da Scania, muito obrigado, viu? E também quero mandar um salve para o Leonardo Guimarães, meu xará, da Logística, na Bell Tour, no Rio de Janeiro, que trabalha com fretamento com frota Scania. Um abraço para a galera do ônibus, para a galera da carga e para todo mundo que transporta o Brasil de verdade, viu? Seguimos aqui com a nossa entrevista. Rodrigo, a gente estava conversando aí sobre a questão do ticket médio, do crédito médio do consórcio brasileiro e estava me dizendo que, dentre as marcas de caminhões, é uma média de 170 mil e no consórcio da Scania é de 500 mil. É mais um motivo para que o transportador busque essa modalidade que não pesa no bolso dele, né? E isso mostra também que os caminhões mais, digamos, potentes e que tem aí um perfil de maior capacidade de carga, meio que são os preferidos dentro do consórcio, né? Exatamente, exatamente. Nós temos um ticket médio, um crédito médio bem acima da média de segmentos de pedaços, em virtude, obviamente, ao produto que não, o nicho de mercado que nós atuamos, né? O transportador que tem o sonho de comprar o seu Scania, ele tem que fazer uma carta de crédito um pouco maior, em torno aí de 500 mil reais, para nós podermos ter mais competitividade aí na aquisição do seu veículo e até pensando na renovação de sua frota. É, e o pessoal concorda com você, viu? A Fabiana Oneda está mandando aqui, ó. Fabiana. É, então, consórcio Scania sinônimo de confiança e qualidade, olha só que legal, também, olha quanta gente boa aqui, a Gleibinha está mandando um salve para o Zé Neto Furtado, aí, Fortaleza, Ceará, Grande Zé Neto do Tá Valendo, um abraço para você, viu? Para todo mundo que está aqui conversando com a gente, interagindo, porque essas lives que a gente faz são uma ótima oportunidade da gente se ver, mesmo que seja pelo computador e também da gente se falar e trazemos debates importantes para a vida da gente, viu? Seguimos aqui com o Rodrigo Clemente do consórcio Scania e a gente queria comentar aqui, né? Em tempos de pandemia, não está rolando uma tradição do consórcio Scania que acontece com todo mundo que é contemplado, que é fazer uma viagem internacional, né? Ô, Clemente, mais de 30 mil pessoas já viajaram com o consórcio Scania, que história é essa? Mais de 30 mil não, mais de 60 mil já viajaram com o consórcio Scania. Mais de 60 mil. É, eu gosto de dizer que é o maior programa de relacionamento da indústria automobilística do Brasil e temos bastante orgulho de ter conosco, obviamente, nesse instante de pandemia, essa incerteza na saúde global. Estamos postergando os nossos eventos do ano, mas, com certeza, preparando mais boas novidades para os próximos anos para os nossos consorciados. É isso aí, uma tradição, né? O pessoal aí já espera, tem que viajar para Portugal, para outros lugares do mundo e aí o negócio vai passar e o pessoal vai voltar a viajar. Podem ter certeza disso, viu? Rodrigo Clemente, eu tenho certeza que a sua equipe está em home office e trabalhando fortemente. Vamos acionar aqui a equipe do Clemente porque, ó, tem um pessoal aqui que está interessado no consórcio Scania. O Alessandro Puglia pergunta assim, ó, Nesse momento difícil que estamos enfrentando, como o consórcio Scania ajudará os transportadores na renovação de frota? Teremos menos burocracia na liberação dos créditos aos clientes? Ou quais outras facilidades e diferenciais vocês oferecem para o cliente? Já, peraí que eu vou emendar mais uma aqui, ó, que tem também do Gabriel Alba Freire. Boa noite, como faço para ser um parceiro do consórcio Scania e poder ter esse produto no meu portfólio? Legal, vamos lá. Primeira pergunta. Hoje nós estamos bastante focado com a nossa equipe em relação a circular 4.009 do Banco Central. Vemos que disponibilizar 240 milhões de reais para o mercado brasileiro, é um volume de dinheiro muito alto, que vai proficiar bastante negócio para a nossa rede de concessionárias e para as nossas equipes comerciais. Vamos atuar muito fortemente em viabilizar esse recurso mais rápido para os nossos consorciados, para aquisição de peças, aquisição de serviços e novos produtos Scania, motores, chastros de ônibus, caminhões e até mesmo novas costas de consórcio. Então, o cliente que tem esse recurso conosco, nossas equipes, já estão todas apostas, tratando com os concessionários, com todos os nossos vendedores para contatar esses clientes e oferecer uma boa oportunidade de negócio junto às casas Scania, junto ao nosso negócio. A segunda pergunta é o seguinte. As costas de consórcio Scania são únicas e exclusivamente comercializadas pela nossa rede. A rede Scania tem mais de 150 pontos de venda, pontos espalhados por todo o Brasil, 116 operações comerciais. Então, assim, é uma tradição de 60 anos e 100% das cotas são únicas e exclusivamente comercializadas pela rede Scania. Se tiver interesse em adquirir, pode contatar um dos nossos pontos de vendas aí, mais de 300 vendedores apostos para atendê-lo bem. Tá, então a resposta para vocês aí que estão participando com a gente. E é muito legal, né, a gente ter aqui tanta gente participando. Ó, queria mandar um abraço para o Rogério Eurou, da Ultratrans, que participou aqui também, foi um dos nossos entrevistados. Valeu, Rogério, obrigado, viu? Para o Nando Haddad, poxa vida, povo de Paraguaçu, que saudade de você. Do Tio Tufi, da Tia Ellen, da Aline, viu? Um abraço para você. Olha só, Juracia Amaral está com a gente. Márcio Baroni e Celina Flora estão conosco também. Um salve para vocês. E olha, gente, quando a gente sobe live da Scania aqui, é sucesso. O pessoal divulga para caramba. Já subindo aqui as duas hashtags, hashtag apaixonados por Scania e hashtag família Scania. Olha só que legal, que delícia ter também. Que legal. Muito bom, né, Clemente? Show de bola. E lembrando que este portal aqui tem o apoio muito orgulhosamente da Scania do Brasil. Muito obrigado por acreditarem no Transporta Brasil, viu, Scania? É isso aí. Seguimos aqui com a nossa transmissão e já também dando boa noite para a Cristina Costa, que está com a gente. E a gente também sempre prestigiando a galera que entra com a gente aqui para participar. Clemente, a gente falou da sua equipe, né? A gente conversou aí sobre como anda o mercado nos últimos dias. E você falou que vocês tinham começado a fazer aí, primeiro, o contingenciamento do atendimento para os que já são cotistas, né? Acho que, se eu não me engano, são mais de 17 mil cotistas do Consórcio Scania no Brasil hoje. E para ter mais cotistas nesses tempos aí, como tem sido o argumento de vendas de vocês? Como atrair novos clientes para o consórcio hoje? Boa pergunta. Até respondendo um pouquinho para o Puglia também. O Alessandro Puglia perguntou e faltou o complemento das novas vendas, das novas formas de venda que a nossa equipe comercial espalhada em todo o Brasil está obesa. Estando sim com uma promoção bastante interessante em curso, é o Dreamline. É um grupo a sorteio de dois veículos. Todos os nossos vendedores estão com o portfólio na mão. Então, o sorteio ocorrerá em 11 de março de 2021, dois veículos num grupo de 300 participantes. Além disso, é claro, nós estamos falando bastante do Frota de Elite, né? Que hoje o cliente adquiriu uma cota de consórcio e ele tem um crédito nas oficinas Scania de todo o Brasil para aquisição de peças. Então, assim, é mais um belo de um atrativo. Você sabe que manter a manutenção em dia do seu veículo é bastante importante e fundamental até para a próxima renovação, né? A valorização da revenda é fundamental quando o veículo está dentro das nossas concessionárias. Exatamente, né? E muito legal é tudo isso e saber que precisa ter um atrativo aí para o frotista, né? Que tem aí tantas necessidades nesse momento. Ó, o pessoal do consórcio Scania está participando da nossa live aqui, a equipe. E já subiu aqui o link para o consórcio Scania Dreamline, a promoção. E você que tiver aí curiosidade, tiver afim de saber mais, é só clicar aqui, viu? Salve, salve, Disque Pontes, que fala com a gente hoje lá do Uruguai. Um abraço para você. Já vi aqui que você fez o seu check-in e está com a gente, viu? E também eu quero deixar aqui o meu abraço e registrar a presença online, ao vivo, da Dilene Antonucci, jornalista da revista Caga Pesada. Um abraço para o povo de Londrina, para o Paraná. Um abraço para a Dilene. Legal, né, Dilene? Pois é, um beijão para você, Dilene. Muito obrigado, viu? E também aqui, com a participação do Carlos Biagini, mandou aqui um boa noite aos amigos da Lontano Transportes, um dos maiores transportadores de grãos do Brasil, que também está aqui nos prestigiando com a sua audiência. e para o Luiz Antônio Caruso, que também está conosco aqui para falar sobre consórcio. Olha só que legal, tanta gente assim, ó. A Ariana Rios também aqui subiu a hashtag Família Scania. Ô, Clemente, falando aí sobre a questão do consórcio no Brasil, né? A gente, falando com todos esses atrativos que tem aí, queria comentar com você, saber da sua opinião, como isso acontece no consórcio Scania, que é aquilo que você falou, né, do planejamento financeiro. Algumas vezes o cotista, ele está para ser contemplado, ele precisa ali do caminhão, pega um novo contrato de carga e precisa do caminhão antes. Aí é possível ele dar um lance, né? Como que funciona esse mecanismo para quem precisa ser contemplado antes e não pode contar com a sorte do sorteio, né? Exatamente, exatamente. O lance é, literalmente, um gatilho que o consorciado tem para antecipar sua contemplação. Isso daí é um mecanismo que o consórcio Scania consegue embutir até 30% do valor da tua carta de crédito, da carta de crédito do nosso consorciado, né? E caso o consorciado deseje dar um lance maior do que esses 30%, ele tem que complementar com o recurso próprio. Isso é bastante importante, sim, justamente para esses casos onde o cara ganha uma nova puxada, um novo frete e ele almeja um dinheiro barato no curto prazo. É importante esse mecanismo. É bastante importante, sim. Pois é, o pessoal consegue fazer seu planejamento, né? E olha só, Gilberto Rocha, muito obrigado pelo seu comentário aqui. Ele mandou um show de entrevista com o Sorte Scania ao vivo. Valeu, viu? E eu também quero deixar o meu abraço carinhoso para o Guilherme Reis, que nos assiste também. Valeu, colega, muito obrigado por prestigiar o nosso trampo aqui, viu? Bom demais falar com vocês sempre e falar muito, porque aqui é o seguinte, é a vida em movimento. A gente fala aqui sobre os temas relacionados ao transporte todos os dias, duas vezes por dia. E hoje, falando com o Consórcio Scania, a gente está batendo nos nossos recordes de audiência. É claro que eu estou muito feliz e agradeço demais vocês, viu? Olha só. Maravilha. Pois é, valeu, né? Olha só, a Maísa Baglioli está aqui falando aos índios. E, Maísa, curtindo essas informações e planejando o futuro com o Consórcio Scania. E o Fábio Augusto Corrêa também falando com a gente aqui. Ô, Clemente, dentre esses, são 29 mil, mais ou menos, cotas ativas. 29 mil cotas ativas. 17 mil cotistas, né? No meio desse povo, desse grande número de pessoas, empresas, e também deve ter aí transportador autônomo, né? Qual que é a divisão aí? Que perfil de transportador que utiliza mais o consórcio? Você é o pessoal da frota grande, é o agronegócio? Você tem como dar um parâmetro pra gente sobre isso? Sim. Hoje o consórcio Scania, ele está bem distribuído, né? Nós temos uma gama muito grande de clientes autônomos, porém, nós temos os grandes frotistas da Scania no Brasil que possuem cotas Scania. Eu acho que é importante pro frotista a renovação de frota, é importante pro autônomo planejar a sua aquisição, e aquele cara que está começando também, tem o seu veículo usado, e almeja ter o sonho de consumo na sua garagem, que é um Scania 0km, ele faz a aderência ao consórcio Scania. Então, nós temos uma carteira bastante variada, né? Nós temos um perfil de tanto frotista quanto autônomo para bem pulverizar o nosso negócio. É interessante isso, né? Porque todo tipo de empresa precisa desse fôlego, desse jeito bem brasileiro para financiar a sua aquisição de frota. E olha só, o Biagiri mandou aqui que o consórcio Scania é o primeiro do mercado desde 1982, olha só, bastante tempo, né? E o Disque Pontes, que é o grande historiador do transporte brasileiro, olha só, Clemente, mandou aqui que o primeiro contemplado do consórcio Scania saiu no dia 27 de julho de 1983, olha só, informação legal. Com certeza, que bom, bela informação, obrigado. Lá se vão 37 anos, né? Bastante tempo já, né? E olha só, pois é, queria deixar aqui um abraço para a Toca Gardezani, nossa vizinha, um beijo para você, viu? Um beijo para você e que está com a gente, para a sua família, muito obrigado. E o Adalberto Jardim, que está conosco também, piloto da Copa Truck, sempre acompanhando aqui as nossas transmissões. Hoje a gente bateu um papo com o pessoal da Amarela e Cofap pela tarde, falou sobre a questão de logística reversa e é um assunto que interessa bastante as pessoas. Então, eu queria só registrar aí que hoje a gente conversou ao vivo lá com o povo da Amarela e Cofap e o Adalberto Jardim participou também com um comentário sobre essa questão das peças remanufaturadas e da logística reversa, que são muito importantes, viu? Olha só, o Disque Pontes mandou aqui mais algumas informações interessantes aqui que vale muito a pena, né? Serem lidas. E olha só, ele escreveu aqui para a gente, ó. O consórcio iniciou em 20 de maio de 82, o milésimo, acho que foi a milésima empresa que foi contemplada, foi a Transpauling, a décima milésima, o Skio, e o número 20 mil foi a Manchester. Valeu, Pontes! Muito obrigado aí pela sua participação. Você vê que a história do consórcio Scania, ela é muito nobre, quer dizer, muita gente que nos acompanha. Isso aí é uma honra para todos nós, que estamos à frente desse negócio, sabemos a grande importância que nós temos para o mercado brasileiro. Outro número bastante importante para todos esses que estão aí conosco é que o consórcio Scania já contemplou mais de 92 mil cotas. Então, assim, é um número extraordinário de contemplações. Com certeza, muitas empresas se criaram através do consórcio Scania e se você parar para perguntar para todos esses que estão aí nessa live, que têm muitas histórias bonitas atreladas ao nosso negócio. É verdade! Combiante e qualidade. Faz parte da vida das pessoas, né? É bastante importante isso. E olha só, olha os amigos chegando mais aqui, queria mandar um abração para o Marcelo Fonseca, seja bem-vindo, muito obrigado, viu, por estar com a gente aqui, grande São Paulino. É nóis, valeu, Fonseca! Olha só, o Everton Pinheiro mandou aqui, Léo, por favor, pergunte para o Rodrigo Clemente, com a nova determinação do Banco Central, a administradora de consórcio deverá liberar os recursos das cotas contempladas, como a gente já comentou aqui. Agora, se o consórcio não quiser, esse recurso pode ficar com a administradora até que o consorciado decida retirar o dinheiro ou será mandatória a retirada desse recurso ainda esse ano? Perfeito, sob hipótese nenhuma, será mandatória a retirada. O consórcio escane, o cliente pode deixar o dinheiro dele rentabilizando até o encerramento do grupo. Essa portaria, de fato, é para atender os clientes que estão precisando do dinheiro num espaço curto de tempo ou até mesmo aqueles clientes que desejam fazer negócio com a nossa rede no curto prazo. Então, não tem obrigatoriedade. E todas as assembleias de maio a dezembro estão contempladas nessa mesma portaria. Ou seja, então esse volume de 240 milhões podem até dobrar. Então, assim, são grandes oportunidades de negócio que nós estamos deslumbrando para a nossa rede de concessionárias aí. Por isso que nos últimos dias nós temos focado em falar muito com os nossos vendedores, tratar muito com os nossos clientes sob todas as oportunidades que estão por vir aí. Mesmo num período de pandemia, Scania está junto com os nossos clientes para suportá-lo e para oferecer boas oportunidades. É isso aí. Temos uma pergunta aqui do caminhoneiro, Diego Parente, que está sempre com a gente aqui. Uma pergunta que já foi respondida pelo pessoal do consórcio Scania, mas eu preciso ler aqui, olha só. Ele pergunta, qual é o maior prazo de parcelamento de um consórcio Scania, de um Scania usado? Por exemplo, um R440, ano 2015. Olha só, o pessoal aqui do consórcio Scania já respondeu, né? Dizendo, ó, nosso prazo é de 100 meses, basta entrar em contato com nossas casas Scania para receber todos os detalhes. Valeu, Diego? Exatamente. Está tirada a dúvida aí do Diego Parente. E olha só, também temos a participação da Simone Letícia e ela pergunta aqui, ó. O programa Next Gen pode ser também uma forma de investir na preparação das novas gerações das empresas, pensando no futuro, na realização pós-Covid? Como está o projeto por agora? Os encontros têm acontecido de forma remota. Programa Next Gen, que... Você tem alguma informação sobre isso? Sim, exatamente. Vamos lá. O nosso programa Next Gen, nós já tivemos quatro etapas desse programa, já estivemos no Vale do Silício, já estivemos na Suécia, enfim. Já estivemos quase 100 formados conosco, né? Todos os transportadores brasileiros, todas as empresas que estão pensando no futuro do seu negócio e preparando a sua nova geração. O programa, ele está em curso, nós já temos programações para 2021 ou 2022, né? Nós temos um belo evento a ser realizado na China, nós já temos as vendas desse evento realizadas, mas o Gilberto e a nossa equipe já estão programando aí e planejando o próximo evento, que com certeza é um sucesso. Nós temos bastante orgulho de falar desse programa, que já formamos uma gama grande dos nossos transportadores, e bem como temos fila de espera para as próximas etapas que estão por vir. Então, é um programa bastante sólido e bem aprendizado, inovação, tecnologia, jetão. Nós temos apresentado bastante coisa interessante para os nossos clientes nesse programa. Ô Clemente, ó, tem mais um pessoal aqui, ó, que é ferro no volante e roda de Scania por aí, fazendo pergunta, viu? Eu já queria dar um abração para o Eliardo Locatelli, grande Eliardo, obrigado pela participação aqui, ó. E ele pergunta, quantas assembleias do consórcio Scania nós ainda teremos esse ano? Nós teremos assembleia do dia 18 de maio até de dezembro, né? São sete assembleias. Nós teremos sete assembleias e sete belas oportunidades de contemplação. Então, você que queira adquirir a sua cota de consórcio ou você que queira estar sendo contemplado, por favor, acompanhe as nossas equipes aí, que com certeza, segunda-feira já tem mais uma grande remessa de contemplados para estar se beneficiando de todo o consórcio Scania, né? Não só da circular do Banco Central, mas também de todos os benefícios que estão no entorno do nosso negócio, né? A aquisição de caminhões, peças, serviços e novas cotas de consórcio para dar continuidade a esse planejamento financeiro. E olha só, Clemente, ó, o Eliardo com certeza é um cotista do consórcio Scania, né? E ele tem mais uma dúvida, viu? Ele quer saber se ele pode usar o crédito liberado no consórcio para pagar os serviços na rede Scania. Exatamente. Na portaria que acabou de ser liberada, nosso pessoal está conversando com os nossos consorciados para a utilização do crédito em serviços Scania. Já uma cota de consórcio dos segmentos de veículos pesados, o cliente não pode adquirir peças em serviços ao invés de alienar um veículo. O consórcio, ele é basicamente para você alienar um caminhão. Já na portaria da circular do Banco Central 4009 vai ser possível o nosso consorciado adquirir peças de serviços na nossa rede de concessionários. Além, é claro, do frota de elite, né? Que o cliente adquiriu uma porta de consórcio e ele pode ter um benefício de um percentual do seu crédito para estar utilizando dentro das nossas oficinas. Está aí respondida a pergunta que também foi feita pelo Wander Mauro Pereira, fez a mesma pergunta que o Eliardo, está aí tirada a dúvida, pelo Rodrigo Clemente. É isso aí. Olha só, um abraço para o Eduardo Mota que acabou de entrar aqui, o Eliardo mandou aqui um salve para a gente, muito obrigado, viu? Rafael Zamur, Leonardo Rodrigues, Diego Zaragaia, muito obrigado por estar com a gente, viu? E o Wander Mauro Pereira está dizendo aqui, ó, Clemente, que ele tem um caminhão usado. Ele pode usar esse caminhão para dar como lance? Exatamente. Procure uma das nossas gadas de scanner e ele pode, sim, negociar esse caminhão e dá-lo como lance de consórcio. Olha só, muitas perguntas aqui, viu? Eu estou muito feliz. Vamos aproveitar aqui a participação do nosso entrevistado. Já estouramos o tempo. Claro, quando a live é boa, a gente estoura o tempo e nem vê o tempo passar. Vamos a mais algumas aí, antes de terminar. O Rui Gopi, Rodrigo, está perguntando, pode informar quantos caminhões em média a scanner entrega por mês pelo consórcio? 7% da nossa produção mensal em média são entregues através do consórcio. Ou seja, só fazer a conta aí e ver quantos caminhões que são emplacados, né? É, hoje, exatamente. Hoje nós estamos faturando em torno de mil caminhões mesmo. Não tenho com precisão esse número para te passar. Então, 7% desse número é diferido através do consórcio. Ok, é isso aí. Está respondida a pergunta. E olha só, curiosidade para essa galera que está assistindo a gente. Você sabe como que surgiu o consórcio? O consórcio é uma coisa muito brasileira, você já sabe disso, né? E surgiu em 1962, dois anos depois da inauguração da cidade de Brasília, né? E alguns funcionários do Banco do Brasil estavam lá percebendo que houve uma grande queda na oferta de crédito ao consumidor. E aí esses funcionários tiveram a ideia de formar um grupo de amigos com o objetivo de constituir um fundo que fosse suficiente para eles comprarem carros para todos aqueles que participassem nessa arrecadação. E aí, de uma forma inovadora, eles se uniram e cada um contribuiu com uma parcela do valor do carro. E somando tudo, isso aí permitia a compra desse carro. Mas e aí, hein, cara? De quem seria aquele primeiro veículo? A solução? Muito simples. Sortear. Foi aí que surgiu no Brasil o consórcio, um mecanismo de concessão de crédito que é isento de juros, né? E tem por finalidade a aquisição de bens e serviços. Depois disso, o consórcio só foi crescendo no nosso país e ao longo do tempo, né? Ele vai se consolidando. Hoje, de acordo com as informações da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, já são mais de 7 milhões de consorciados no Brasil. E só de janeiro a setembro de 2014, 1 milhão de pessoas foram beneficiadas com as contemplações e, em todo esse tempo, foram comercializadas mais de 1,6 milhão de cotas e 55 bilhões de reais em créditos para você ver o tamanho que é o negócio do consórcio. São um número de bastante precípios, né? O negócio do consórcio é um negócio que cresce muito acima da média dos outros financiamentos no Brasil e é um orgulho para todo mundo que participa desse negócio entender a dimensão e a seriedade que é desprendida nesse negócio. É verdade. Com relação às contemplações que eu falei das 92 mil contemplações desde o início do consórcio Scania, só para dar uma referência bastante interessante para vocês, nós contemplamos todos os meses em torno de 380 cotas. 380 cotas por mês é bastante também, é um número muito menor. São 380 possibilidades de aquisição de veículos na nossa rede de concessionários. É uma grande ajuda aí para a indústria, né? Que precisa fazer chegar o seu produto para quem precisa, né? E, olha só, só mais uma perguntinha aqui ao Gabriel Alba, perguntando, Rodrigo, você poderia me dizer a média de rentabilização mensal de uma cota contemplada no consórcio Scania? Perfeito. A rentabilização do consórcio Scania é 94% da taxa clínica. Obviamente, a taxa, a rentabilização, ela é realizada sobre o valor do crédito contemplado. Ou seja, se o cliente contemplou uma cota na idade 10, por exemplo, e pagou 50 mil reais, a rentabilização dele é sobre os 600 mil reais de crédito, ou 700 mil reais de crédito. Ou seja, então, se você quiser uma cota mais presente, sobre a rentabilização do crédito versus o quanto de dinheiro que ele desprendeu, é bem maior do que esse 94% da faixa selic. É isso aí, vamos chegando aqui à reta final da nossa transmissão ao vivo, direto da redação da Agência Transporta Brasil, com o diretor comercial do consórcio Scania, que é o Rodrigo Clemente. E, ó, vamos finalizando aqui, ó, mandando um salve para o Hernani Skipietz. Não sei se eu li certo o seu nome. Um abraço para a galera da Transportadora Enigma Limitada de São José dos Pinhais. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a você que está aqui com a gente, fazendo aqui a sua participação. Muito obrigado ao Disque Pontes também, que sempre manda muito bem aqui nas nossas lives. Mandou aqui, ó, o Consórcio Nacional Scania permitiu o crescimento de muitas empresas e aquisição dos autônomos no começo dos anos 80, é verdade, né, Disque? E também, ó, já deixando um abraço aqui para o grande Wagner Thilman, que é da equipe comercial da Scania e sempre nos ajuda muito respondendo as nossas entrevistas. Valeu demais aí essa família Scania que está conosco. Todos vocês que transportam o Brasil de verdade, muito obrigado. É claro que a gente tem mais nas próximas semanas e nos próximos dias é só acompanhar aqui e no nosso Instagram, no arroba Transporta Brasil, a nossa programação de transmissões ao vivo. Rodrigo Clemente, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito sucesso para você e um abraço. Ok, eu queria agradecer, eu queria dar um agradecimento a toda a Rede Scania, a todo o transportador brasileiro aí que está conosco. Sabemos da importância desse segmento para o Brasil e vai passar, a crise vai passar e você, transportador que se planejou, que está investindo no Consórcio Scania, com certeza você vai ter um pós-crise diferente do mercado. Então, não desanimem, invitam em seus negócios, com certeza a logística e o transporte é um segmento fundamental para a nossa sociedade. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos vivendo momentos muito melhores no nosso futuro. Então, agradeço a participação, agradeço a Rede Scania, um abraço a todos, Jaime Arbi, Everton, Puclia, Tilman, enfim, Lergaonardo, todos que estiveram conosco, Fabiana. É uma honra falar para a nossa rede, para os nossos parceiros e falar também para os nossos clientes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Contem com o Consórcio Scania, contem com a Scania, contem conosco. Um abraço, Léo. Valeu, Clemente. Vamos encerrando aqui, então, em clima de alto astral, deixando o nosso abraço aqui da Família Transporta Brasil, para a Família do Transporte, para o povo da Scania, obrigado demais. E olha só, amanhã tem mais, fiquem ligadinhos aqui e na semana que vem, já vou dar um spoiler aqui, semana que vem tem mais Scania, então fica ligado que a gente vai falar mais sobre serviços e também vamos conversar com o Master Driver para falar sobre as questões do volante, viu? Muito obrigado a você que transporta o Brasil de verdade. Não se esqueça de deixar aquele joinha, de dar uma compartilhada aí nessa live para a sua galera e não se esqueça também de transportar o Brasil com amor. Muito obrigado a vocês, até amanhã, Léo Doca desligando.